Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre o lançamento do primeiro míssil de cruzeiro Exocet através do novo submarino da Marinha do Brasil. A Tropical X 2023 marcou um evento histórico com a estreia do submarino Riachuelo de número S40, o primeiro da série de quatro submarinos desenvolvidos no âmbito do ambicioso Programa para o Desenvolvimento de Submarinas, o PROSUB da Nossa Marinha. Esses submarinos atualmente são construídos com base no projeto Scorpene em colaboração com o grupo francês Naval Group em Itaguaí em construções navais no Rio de Janeiro, com o objetivo de fornecer à Esquadra Brasileira quatro submarinos diesel elétricos de última geração. Após a sua incorporação à Esquadra, no dia 1º de setembro de 2022, o submarino Riachuelo passou por rigorosos testes de aceitação. Antes de ser transferido para o setor operativo, o submarino foi submetido à Comissão de Inspeção e Assessoria de Adestramento, que atualmente é composta por três fases distintas, sendo a verificação de chegada, a programação de adestramento no mar e a terceira, verificação de eficiência. Durante essas três fases, a tripulação do submarino foi submetida a treinamentos abrangentes e testes de eficiência em diversas áreas, incluindo o adestramento, apresentação marinheira, armamento, controle de avarias, comunicações, tarefas marinheiras, manobra, navegação e prevenção ambiental. O Centro de Adestramento Almirante Marques Leão prestou apoio essencial para garantir que essa tripulação do submarino atingisse a excelência em todos os testes, preparando-se para a fase 3, assim, tornando apto para o setor operativo da Esquadra. Em sua primeira participação em uma operação militar, o submarino Riachuelo desempenhou um papel figurativo inimigo em um exercício de trânsito com oposição de submarinos. A sua missão consistiu em simular ameaça a navios inimigos, utilizando de forma inédita um míssil antinavio SM-39 Exocet francês, ao invés do super-torpedo F-21, o poderoso torpedo da marinha do Brasil. O Riachuelo da Marinha manteve uma distância de aproximadamente 55 quilômetros das embarcações, tornando a sua detecção mais desafiadora. Esses submarinos da marinha do Brasil, os novos da classe Riachuelo, são os mais modernos de toda a América Latina e os maiores, e estão equipados com mísseis Exocet Super Torpedos F-21, e são conhecidos como os tubarões de aço brasileiros. São capazes de cumprir uma variedade de missões em diferentes teatros de operações marítimas, e estão plenamente preparados para participar dos exercícios navais mais complexos realizados pelas principais marinhas do mundo. Aproveitando o gancho dessa matéria, muitas pessoas já me perguntaram se os submarinos novos da Marinha do Brasil, da classe Escorpene, Riachuelo, se eles podem disparar mísseis de cruzeiro ou mísseis balístico, sem ser das versões antinavio. Os submarinos da Marinha do Brasil têm a capacidade de lançar, desde que sejam equipados com sistemas de lançamento apropriados e mísseis compatíveis com essas capacidades. Esses mísseis são projetados para serem disparados a partir de submarinos submersos e atacar alvos terrestres a partir do mar. A capacidade de lançar mísseis de cruzeiro mar-terra pode ser parte importante das operações navais e da projeção de poder, permitindo que os submarinos alcancem alvos terrestres a longa distância e com muita precisão. No entanto, a disponibilidade e o tipo de mísseis de cruzeiro pode variar de acordo com o país, a sua capacidade de produção e seus acordos de defesa. Portanto, a presença ou ausência dessa capacidade de submarinos específicos pode depender das políticas e de recursos de cada marinha. Mas como podemos acompanhar, a Marinha do Brasil já deu um passo significativo e muito importante na dissuasão, já que tem os seus primeiros submarinos que podem lançar mísseis de cruzeiro de forma furtiva. E como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, o submarino é muito importante, em algumas das vezes mais importantes do que até embarcações de superfície. Mas qual a sua opinião? Deixe aqui os seus comentários embaixo que é muito importante e irei ler todos. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.